Eu não tenho gravação para a gente rever. Não, eu não tenho gravação para a gente rever. Eu achei que era só você, né? Mas eu vi que tem mais gente que não gosta da minha aula. Zero drama, né? Eu nem vou falar nada, vou ficar quieta, né? Não, eu não ocupo o cargo da Nairda, não, professor. Pode deixar para ela. Nossa, Lucas, obrigada! Ah, você já está aí na aula, Nairda, opa! Mas me ajudem, o que nós estávamos vendo na aula de quarto? Tem segundo, professor. Vou levar o caderninho. Sobre piscofins, não é, professor? Piscofins? Que modalidade nós vimos? Ah, você falou ontem ainda que acho que ia falar sobre o não-cumulativo hoje, não é? Ou o cumulativo. Peguei você, por exemplo. A gente já viu o cumulativo, né? Qual que é a característica principal do cumulativo? Ô, professor, disponibiliza o material lá. Daqui a pouco eu faço isso, né? Senão eu vou perder meu fio da meada. O piscofins cumulativo tem uma característica específica de não permitir utilização de créditos, né? Então a gente tem basicamente a receita com algumas deduções possíveis para determinação de base de cálculo. Com essa determinação de base de cálculo, a gente aplica uma alíquota, na verdade, uma alíquota para piscofins, uma alíquota para cofins, menor do que na modalidade não-cumulativa. E a não-cumulativa, ela já tem uma característica um pouco mais detalhada, que vem da permissão da tomada de crédito, da manutenção de créditos, né? A parte de apuração de base de cálculo, em termos de receita, ela segue os mesmos princípios do cumulativo, mas aí a gente pode fazer a dedução da figura dos créditos. Deixa eu ver se eu vou abrir no lado aqui enquanto isso... E vamos compartilhar. Compartilhar, cadê? Achei. Então, isso daqui, material da aula de hoje. E lembrando, não é com fins, né? Quem lembra o que é com fins? Obrigado pela participação. Eu tô aqui pensando que eu entrei na aula errada, professor. É. Parece sacanagem, mas vocês lembram que eu falei lá da aula de perícia, né? Não lembro, professor. Não lembro, professor. Do advogado que colocou com fins, né? Aham. Ah, eu lembrei. Com fins, eu estou em Belo Horizonte. Não é contribuição, não. Peraí, peraí. Cara, esse Ava, do jeito que montaram esse semestre, ficou muito ruim. Tá. Não é tighter prayedante? Não. Tem medo. Tem medo. Tem medo. Tem medo. Tem medo. Tchau. Tem medo. Tem medo. Tem medo. Peraí, gente, eu vou sair da apresentação um pouquinho. Peraí, gente, eu vou sair da apresentação um pouquinho. Deixa eu já imprimir um texto também. Peraí, estou terminando de liberar o material lá do Ava. Agora, qual semana que eu coloquei? Ai, agora tinha uma alegria de trabalhar. E é para estar aparecendo para vocês. Vou mostrar para vocês agora o material. Então, passando para a sequência, falaremos então do PIS e COFINS não cumulativo. Modalidade de PIS e COFINS que vem atrelada a uma opção referente a imposto de renda. Quem lembra qual é? Ninguém lembra? Desculpa, professor. Qual é a pergunta? O PIS e COFINS não cumulativo vai vir atrelado ou amarrado a uma opção específica do imposto de renda. Qual é? Então, eu estou lá na empresa, faço uma opção para o imposto de renda. PIS e COFINS. Isso pode me gerar opção, opção não, né? Daí é uma obrigatoriedade de PIS e COFINS. Uma vai ser especificamente para o cumulativo. Então, quem faz opção de lucro presumido vai, por consequência, trabalhar com PIS e COFINS cumulativo. Então, se é o lucro presumido que dá o cumulativo, qual a opção de lucro que dá o PIS e COFINS não cumulativo? Não, Lucas. O lucro real? O lucro real. O simples, ele tem aquela característica de pegar todos os tributos e colocar em um sistema simplificado. Então, não vai permitir crédito, não permite nada. Então, dentro daquela sistemática já consta o PIS e COFINS. O lucro real, ele faz a vinculação ao PIS e COFINS não cumulativo. Salvo algumas atividades específicas que podem trazer a figura do lucro real e o PIS e COFINS cumulativo. Inclusive, às vezes, trabalhando as duas modalidades juntas. Bacana isso, né? Duas modalidades PIS e COFINS cumulativo e não cumulativo na mesma apuração. Então, ela surgiu ali em 2002. Professor, mas lá no PIS e COFINS cumulativo, o professor falou que era mais velho. A modalidade não cumulativa, ela surgiu em 2002. Então, a cumulativa é bem mais antiga. O PIS e PASEP vem lá da década de 70. Mas quando a gente fala em PIS e COFINS da modalidade não cumulativa, surge em 2002. Então, quem faz a disciplina da PIS é a Lei 10.637. Cadê meu marca-texto? E, para COFINS, a Lei 10.833. Então, duas legislações distintas que tratam do mesmo assunto. Porém, elas são praticamente... Não dá para falar idênticas, mas com muita semelhança. Então, se eu buscar na 10.637 ou na 10.833, eu vou trazer praticamente as mesmas características de tributação. Por isso que a maioria vai pesquisar, já pega na 10.833. É comum isso, tá? E a base de cálculo para PIS e COFINS, aí também coincidência não cumulativa, é o fato gerador do faturamento mensal, entendido assim como todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica. Então, no fundo, são todas as receitas, independente da sua denominação ou classificação contábil, tá? Ah, professora, então eu tenho receita de aluguel. Incide PIS e COFINS? Incide. Por isso até que a gente fala que não é ideal falar faturamento, mas a lei traz assim. Só que fazendo essa amarração ao faturamento, a figura das receitas. Aí ali, em 2015, a gente viu que veio surgir umas correções em relação ao conceito de receita, né? Se lembrando, é um dos pontos mais problemáticos em termos de legislação tributária. Cada tributo acaba tendo a sua conceituação de receita. E a principal diferença, além da alíquota, é o direito à manutenção dos créditos. Então, na apuração do PIS e COFINS não cumulativo, nós podemos tomar crédito. Assim como a gente viu em ICMS, assim como a gente viu em IPI. Mas aqui ele traz uma série de particularidades. Por que, professor? Ele não fala especificamente ou unicamente sobre material utilizado na industrialização, como IPI, ou crédito de operações anteriores, como ICMS. ele tem outras possibilidades e que, às vezes, passam batido. O pessoal não presta atenção. Então, a gente pode tomar direito ou a gente tem direito à tomada de crédito em relação ao quê? Bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliados no país. Professor, bens e serviços adquiridos. Fica amplo isso, né? Fica. Por isso, ele traz uma série de restrições ou de indicações de possibilidade. E outra possibilidade, custos e despesas incorridas pagas ou creditadas por pessoa jurídica domiciliada no país. Vejam que ele sempre vai pedir a figura do domicílio tributário. Por que que ele pede que a gente só pode tomar crédito de algo que eu comprei aqui no país? Por quê? Obrigado pela participação. Ninguém risca. É justamente pela cadeia. Então, a pessoa que está vendendo vai ser obrigada a contribuir com o PIS e a COFINS. Então, na hora da aquisição, eu sei que aquele que vendeu para mim tributou e me dá o direito a crédito. E uma característica importante, não dará direito a crédito o valor de mão de obra pago à pessoa física e a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. Inclusive, no caso de isenção, esse último, quando revendidos ou utilizados como insumo de produtos ou sujeitos à alíquota zero, isento ou não alcançado pela contribuição. Por que que eu não posso tomar crédito de mão de obra pago à pessoa física? Não existe cadeia tributária da PIS e COFINS ali, né? O que ele está querendo falar ali? Folha de pagamento. Não existe a possibilidade de crédito. E aquisição de bens ou serviços de produtos tributados alíquota zero. Alíquota zero, isento ou que não tem incidência da contribuição. Então, tudo que vem anterior à minha cadeia, que não foi pago tributo de alguma forma, não permite crédito. Então, vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência da contribuição, não impede a manutenção pelo vendedor. Eu, comprador, não posso tomar. Mas o vendedor pode. Olha que bacana isso. Então, eu compro meu produto sai da minha empresa com alíquota zero. ou é isento. E eu comprei material, insumo, tributado. Posso manter o crédito de maneira normal, tá? Professor, mas por que eu vou ficar fazendo manutenção de crédito na compra, se eu não vou pagar na saída? E agora, gente? Por quê? Por quê? Por quê? O professor está vindo com as perguntas hoje muito difíceis. Hã? Não é tão difícil. Por quê que eu, imagine eu na minha empresa, o meu produto não sofre tributação quando eu vendo. Para quê que eu vou querer tomar crédito na compra? Se eu não vou poder abater com o piso e cofinho na saída? A legislação permite que eu me compense com outros tributos. Professor, o senhor também não tinha falado que dava para vender? Vender o ICMS. Ah, tá. O ICMS, ele tem um sistema chamado SISCRED, onde a gente valida e vende. Os tributos federais, ele não permite venda, mas ele permite que eu pague outras contribuições ou peça restituição. Que é a famigerada perdi-comp. Alguém de vocês aí já fez ou teve a felicidade de fazer uma perdi-comp? Não? Sim? Talvez? Já fiz, professor, uma vez. Nossa, tô rabiscando tudo no meu slide. Não sei se eu tenho instalado nessa máquina aqui. Não tem. Achei que eu tinha, mas não tem. Um computador de casa que eu tenho pouco programa. Então, o perdi-comp é uma possibilidade. É um programa que a gente utiliza da receita especificamente para fazer esse pedido. Seja para aproveitamento de uma DARF paga errada. Seja para pedir compensação de crédito de fisicofins, de IPI. Ou mesmo pedir a restituição de valores. A restituição de valores demora um pouco. A compensação de crédito é de maneira teoricamente instantânea, desde que ela seja homologada depois. Então, a vantagem do PIS e COFINS é que ela permite. Eu que faço venda alíquota zero, não tributada, ou com isenção, suspensão, continue me creditando das operações anteriores. E como é feita a apuração do crédito? Eu vou pegar o valor de um determinado item. Vou chamar de item porque a gente vai ter uma lista de possibilidades. E sobre esse valor, eu vou fazer a aplicação da mesma alíquota que eu utilizo para a saída. Que é de 1.65 e 7.6. Eu já esqueci, 1.65 é para qual atributo mesmo? Se eu soubesse, eu tinha ido para a aula presencial. Vocês não querem falar comigo? 1.65 é para o PIS. E 7.6? COFINS. COFINS. Sobre os itens que a gente vai ver na sequência, tá? Vamos abrir a Lei 10.833 aqui. Vamos abrir a Lei 10.833 aqui. Vamos abrir a Lei 10.833 aqui. Então, antes da gente entrar nesses itens, fiquem sabendo aonde vem essa possibilidade de crédito. Vem lá do artigo 3º da Lei 10.833, tá? E quais são esses itens? Primeiro, bens adquiridos para revenda. Então, eu, comércio, optante do lucro real, posso me acreditar de todo e qualquer material que tenha tributação quando for vendido para mim. Por que que a gente tem que frisar isso, que tenha tributação? Ah não, eu estou comprando um produto que veio a alíquota zero para mim. Não posso fazer a manutenção do crédito. Ah, ele veio com tributação, eu posso tomar crédito. Como? O valor da aquisição vezes 1.65 e vezes 7.6. Esse é tranquilo, né? Bem para revenda. Segundo aqui também é bem tranquilo. Dos bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviço ou na produção e fabricação de bens. Ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes. Professor, por que que ele deixa esse destaque, inclusive combustíveis e lubrificantes? Então, quer dizer que se eu for uma transportadora, quando eu estou comprando diesel, eu posso tomar crédito de físico fins? Pode. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Porque senão a transportadora estava tudo perdida. Já que é o maior insumo que eles têm, né? Então, todo material que eu compro, que eu vou utilizar na minha prestação de serviço, ou que eu utilizo no meu processo de fabricação, posso tomar crédito. Beleza? Repete essa frase de novo, Rosa? O que vocês pedem para eu repetir, só para eu não falar? Puxa, eu não consigo lembrar o que eu acabei de falar. Então, todo material utilizado na prestação de serviço ou na fabricação de outros bens, eu posso efetuar a tomada de crédito. Acho que não ficou igual, mas ficou parecido. Aqui já começam os itens legais. Energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. O que é isso? O segredo está aqui, ó. Eu posso tomar crédito de energia elétrica? Posso. De qual local que eu posso tomar crédito? Isso é interessante porque ICMS a gente pode tomar crédito das operações ou da energia elétrica destinada para o processo de fabricação. Especificamente para a fabricação. PIS e COFINS, não. Ele tem uma característica peculiar. Ele aceita de qualquer estabelecimento. Então, de repente, eu tenho um prédio, um barracão em um local, é utilizado para fabricação, para prestação de serviço, posso tomar crédito sem problema nenhum. E eu tenho uma outra sede, um outro prédio que é a administração. Eu posso tomar crédito? Acho que não, não. Para PIS e COFINS, pode. Então, todo e qualquer estabelecimento da empresa, indiferente da funcionalidade que ela tenha, se for administrativo, comercial, industrial, eu posso tomar crédito. É o único imposto que permite esse tipo de crédito para a energia elétrica. Outra característica peculiar. Dos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, desde que pagos à pessoa jurídica, utilizadas nas atividades da empresa, incorrido no mês. Então, eu faço uma alocação. Ah, é o prédio da administração. Como assim, Lucas? Pense eu alugando, eu tenho a minha empresa e estou precisando de uma sede, ou de uma loja, ou de um barracão. Eu vou lá e alugo esse material para mim, esse bem para mim. Esse aluguel me gera direito a crédito. Diferente eu, empresa, alugando para outra pessoa, que daí é uma receita. Ele vai ser tributado. Então, envolve o outro lado da moeda. Então, é a mesma coisa da energia elétrica. A figura dos aluguéis. Pode ser para a administração, pode ser para a área comercial, pode ser para a indústria. desde que pago à pessoa jurídica. Ah, professor, então, se for pessoa física eu não posso tomar crédito? Não. Não, porque não tenho recolhimento pelo locatário. Então, basicamente, tudo que foi registrado no CNPJ, digamos assim. Desde que seja lá do... De pessoa jurídica para pessoa jurídica. Isso. Isso aqui é interessante que quando a gente começa a ver essas empresas de porte maior que vão alugar imóveis grandes, eles começam a buscar de pessoa jurídica. Que já é para tornar esse aluguel com um custo um pouco menor para a empresa. Até no aluguel já começa a possibilidade de planejamento tributário. E a figura de máquinas e equipamentos? Máquina e equipamento está voltado para a área produtiva, né? Seja para prestação de serviço, seja para a área industrial. se eu fizer um aluguel, eu posso tomar crédito. Será que isso beneficia alguém? Professor, mas nenhuma máquina e equipamento da área administrativa pode? Pode. Desde que você consiga configurar como máquina e equipamento. Mas vocês já viram pessoal que faz, em vez de compra de um determinado material, locação de material? Um bom exemplo é a impressora. Alguém já viu isso? Não. Por que existe essa opção hoje em dia? Equipamento de informática muda muito? Atualiza muito rápido? Sim. Será que é vantajoso comprar um equipamento? Será que não é mais vantajoso alugar? Então, eu fazendo esse tipo de contrato, eu posso me acreditar de PIS e COFINS. Entra aqui também, tá? Na verdade, é um complemento até desse item aqui de máquinas e equipamentos. O item aqui de baixo. Já que o arrendamento mercantil nada mais é do que uma alocação. Então, além do aluguel, a gente também pode tomar crédito de pagamento ou de contraprestação, né? De operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica que não seja optante do simples. Então, se eu tenho contrato de arrendamento mercantil, posso tomar crédito desse valor. Professor, arrendamento mercantil, vamos até falar do leasing, leasing operacional ou financeiro? Quem lembra disso? O que é um leasing operacional? O que é um leasing financeiro? Tá tampinha. Do leasing operacional ou financeiro? Tá tudo bem. Que legal. Muda a característica do contrato. Leasing operacional é aquele que ao final do contrato Ou a gente faz a devolução Ou paga por um valor efetivo de compra Um valor efetivo, cuidado com isso Essa é a principal diferença Tem mais algumas, mas essa é essencial O leasing financeiro é como um contrato de financiamento No final eu vou ficar com o bem pagando um valor irrisório Um valor simbólico Para efeito de legislação tributária Não existe diferença Os dois são arrendamento mercantil Então se eu tenho um contrato de arrendamento mercantil Esse arrendamento mercantil me permite tomada de crédito Aqui mais um item interessante Que às vezes o pessoal deixa passar Dos encargos de depreciação e amortização De máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado Adquiridos ou fabricados para alocação a terceiros Ou para utilização na produção de bens destinados à venda Ou na prestação de serviço Então eu compro um material que eu vou utilizar para produção Ou eu vou alugar para um terceiro Ou eu fabrique esse bem O encargo de depreciação é permitido tomada de crédito Como assim professor? Então a gente vai lá mensalmente e faz o cálculo da depreciação Certo? Isso é o que a contabilidade fala para fazer Eu vou pegar esse valor que eu estou reconhecendo mensalmente E vou aplicar 1.65 e 7.6 E vou me apropriar do crédito Professor, algum outro tributo tem uma característica dessa? Não Não tem Bacana, né? Por isso que eu falo que piso e cofins é um dos impostos mais legais que tem Outra característica Dos encargos de depreciação e amortização De edificações e benfeitorias Imóveis próprios Ou de terceiros Utilizados na atividade da empresa Ah, então eu Aluguei um prédio E precisei fazer uma reforma Para colocar Aquele prédio na condição que eu queria para o uso Então eu fiz uma benfeitoria naquele imóvel A amortização da benfeitoria Eu posso me acreditar No No piso e cofins Só também No piso e cofins que a gente vê Um caso desse Aqui a gente já está vendo alguns elementos Que muita gente deixa passar no dia a dia Tá, gente? E é só a empresa pequena que deixa passar? Sim, não, talvez É possível Quem sabe Não? Eu acho que não, professor Porque são pequenos detalhes Que as pessoas acabam despercebendo E acabam perdendo Para vocês terem ideia Quando eu entrei lá na Boche Olhando, né? Não falando Ah, eu estava fazendo uma revisão Quem sou eu para fazer revisão De uma empresa como a Boche Mas O prédio que a gente trabalhava lá em Joinville Não era aproveitado o crédito Ele era um prédio alugado Era um barracão Barracão? Não é bem um barracão Mas tem o tamanho do barracão Se não me falha a memória Isso era lá 2010 Ela custava quase 60 mil reais por mês Não tomava crédito Ah, para a Boche não é muito dinheiro? Não Pouquinha coisa Mas é dinheiro, né? Só o crédito do Pisa e Cofim Já era suficiente para me pagar Todo mês Então, esse tipo de coisa Vai desde a empresa de grande porte Até as pequenas empresas Todo mundo que está Optante do lucro real Pode fazer uma revisão com isso, tá? E muita gente ganha dinheiro com isso Fazendo revisão De crédito de Pisa e Cofim Também é possível De devolução de mercado do dia As curvas de receita Já tenham integrado o faturamento Do próprio mês Ou de mês anterior E trimutada na modalidade Não-cumulativa Ah, por que, professor? Tem que estar tributada Na modalidade não-cumulativa Existem empresas que operam Tanto na modalidade Cumulativa e não-cumulativa E fora também As vendas que eu tive Em operação isenta Suspensa Alíquota zero E essas a gente não pode Tomar o crédito da devolução Operações De armazenagem de frete De mercadoria E frete Na operação de Venda somente, tá? Existe discussão sobre a compra Mas a lei permite sobre a Venda Desde que Seja eu o vendedor Que pague Então, vocês que gostam lá Do frete CIF Frete FOB Se eu estiver fazendo Uma venda Com frete Quando que Eu, vendedor Pago mesmo? CIF ou FOB? É no CIF, né? No CIF Então, frete Que eu Vendedor Pago Eu posso tomar crédito De piso e cofins Também, tá? Professor Mas a compra Eu comprei Eu bem E eu Comprador Estou pagando A mercadoria Não posso tomar crédito? Não Pensando Legalmente Não Mas existem Discussões Sobre esse assunto Também Então Existem empresas Que tem Processos Em discussão Sobre A tomada De crédito Do frete Sobre compra Mas Não tem jurisprudência Não tem nada Então Quem pode tomar Só quem tem alguma decisão Em relação a isso Então A gente tem esses Os elementos Principais De tomada De crédito E é vedado A utilização De crédito Relativo Aluguel E contraprestação De arrendamento Mercantil De bens Que já Tenham Integrado O patrimônio Da pessoa Jurídica Ué Não entendi Professor Por que Que veio esse Parágrafo No artigo Terceiro Que é vedado Tomar crédito Relativo De aluguel E printa Principalmente Contra Prestação De arrendamento Mercantil De bens Que já Tenham Integrado O patrimônio Da pessoa Jurídica Vocês lembram Que eu estava Falando agora Há pouco Do Leasing Financeiro E do Leasing Operacional Modifica Também A contabilização Leasing Operacional Ele é Um aluguel Na sua essência A gente registra Como um aluguel O financeiro A gente registra No imobilizado O que Que ele acaba Vedando aqui O que Que ele faz Ele Veda A possibilidade De crédito Duplicado Então Ah Você está Contabilizando No teu imobilizado Bacana Tome crédito Pela Depreciação Não É um Arrendamento Mercantil E você Não contabilizou No imobilizado Você pode Tomar crédito Da Contraprestação Da Parcela De Leasing Dá Diferença Não dá Tudo vai Depender Dos contratos De repente Eu faço Um Leasing Financeiro Que Integraria O imobilizado De um carro Mas eu fiz O leasing Em 12 Parcelinhas Só A depreciação A depreciação Vamos falar Assim Depreciar Todo Bem Vai levar 4 5 Anos Então Pensando No tempo Do crédito Se eu fizer Pelo Leasing Pela parcela Do leasing Ele é mais Rápido Eu tomo Crédito Mais rápido Se eu fizer Pela Depreciação Eu vou demorar Mais para Tomar Todo Crédito Desse Bem Então São pequenos Ajustes Que vão Sendo Feitos Na lei Para evitar Ou O duplo Aproveitamento De crédito Ou para Ajustar Até Em relação A interpretação Com relação As normas Internacionais E aqui Um item Específico Que muitas Empresas Já passaram Isso faz Muito tempo Poderão Ser aproveitados Os créditos Apurados Sobre a Depreciação Ou amortização De bens E direitos De ativo Imobilizado Adquiridos A partir De 1º De maio 2004 Hoje em dia Quase a gente Não vê Nenhum Imobilizado Anterior A isso Tem algum Será? Prédio Pode Então Se eu tenho Um prédio Lá De 2001 E 1 Posso tomar crédito De piso Cofins Dele? Não Só posso Pensando Em depreciação Depois De 2004 E no caso Que a pessoa jurídica Não aproveite O crédito Em determinado Mês Vai poder Aproveitar Nos meses Subsequentes Sem problema Nenhum Beleza? Dúvidas? Perguntas? Questões? Renata Tá 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 indo Tá indo? Eu tô com medo Ninguém tá falando comigo E é diferente Da sala de aula Que eu não vejo A cara De vocês Vocês estão Com cara De dúvida Se não Professor Não muda muito É a mesma cara Pense que é a mesma cara Que você vê Toda aula De perdida Eu tenho que fazer Um sorteio aqui Pra derrubar Alguns alunos Pra ver quem volta É verdade Eu vou fazer isso Hoje Como é uma aula Que era pra gente Dar em sala Deixa eu ver Quem não falou Nada comigo Hoje Vamos fazer o primeiro teste A cara de criança De quem tá aprontando Tô só esperando Não Se o professor Me derrubar Ele vai ver Não vou fazer isso Tô de olho Tô de olho Só queria ver Mas aí O Google Falou que depois Ele não pode participar Mais da chamada Faz o teste aí Professor Para ver se volta Não Na verdade Eu ia derrubar Não Mas aí Alguém fala O que você ia derrubar Não Aí eu Eu fui clicar aqui No menosinho Pra tirar Daí Apareceu a mensagem Do Google Meet Falando que depois A pessoa não pode voltar Mais Melhor não A gente tá quietinho Mas tá matando Tudo que o professor Tô falando Por isso Eu tava empolgada Eu também O professor Não tem como Controlar o áudio Da pessoa Isso tem Então abre o áudio Nossa Aí é sacanagem Melhor não Vai que acontece Alguma Surpresa Melhor Deixa quieto Deixa quieto Vai que acontece Alguma surpresa Perigoso Perigoso Exatamente O Lucas Ali vai Que tá num momento Impróprio Indesejado Particular Então vamos Continuando Então Pessoa jurídica Tributada Com base no lucro Presumido Ou optante Pelo simples Que passe Em um determinado Momento Adotar O regime De tributação Do lucro Real Terá Hipótese Por causa Dessa mudança De opção Direito Ao chamado Crédito Presumido Chamado Crédito De estoque De abertura Como assim Professor Aí é um problema Também Porque muitas Empresas Não tem um bom Inventário No momento Que a gente Faz uma mudança De regime Saindo de um regime Teoricamente Não cumulativo Como simples O lucro Presumido E vai Para o lucro Real Tudo aquilo Que a gente Tem em estoque A gente Pode tomar O crédito De piso Cofins Daquele Daquele valor Então ele é chamado De crédito De estoque De abertura Não é que ele Está abrindo a empresa Mas sim que ele Está É o estoque Da abertura Da modalidade Do não Cumulativo Mas Para isso Ele tem Que ter Um bom Controle Até porque Senão ele vai ter Problema também No imposto De renda Então Na data Da mudança De opção Ele pode Fazer o levantamento Verificar Quanto que ele tem De valor De estoque E tomar o crédito Desses valores Bacana Esse é um ponto Que muita gente Deixa passar também E as mercadorias Devolvidas Tributadas Antes da aplicação Da lei 10.8.3.3 Ou de mudança De regime De transição De mudança De tributação São consideradas Estoque De abertura Então Entrando Como crédito Presumido E a gente Pode tomar Numa pancada Só esse crédito Não Ele é diluído Em 12 parcelas Então Vamos supor Eu tenho 100 mil reais De estoque Como que vai Ficar esse meu crédito Não tem quadro Vamos para o Excel Então Vamos lá 100 mil reais Certo? Vou poder ir lá Tomar 1.65 Referente a PIS E 7,6% Referente a COFINS Então Eu posso tomar o crédito Já desse valor Direto No primeiro mês Em janeiro Não Vou ter que ir me Creditando em 1 dozeavos Vou pegar esse valor Dividir por 12 Então A cada mês Durante os próximos Doze meses Eu vou tomando 137,50 De PIS 633 De COFINS Tranquilo? Não? Talvez? Mais ou menos? Talvez Então Fiz o levantamento Então Lá no meu inventário Estou enxergando nada Nada? Espera aí Agora piorou Melhorou? Sim Então Fiz lá Meu inventário Contei Vi os valores Ou já tinha Um controle bom De estoque Levantei 100 mil De mercadoria De produto Em estoque Estou fazendo A opção A mudança De opção Então Era lucro Presumido Até o ano passado Esse começo De ano Eu migrei Para o lucro real Sobre os 100 mil Vou poder Me acreditar De 1,65 Para o PIS E 7,6 Para a COFINS Até aí Tranquilo, né? Mais esse crédito Vai ser diluído Em 1,12 Por mês Então Eu vou ter que Dividir Opa Esse 1,650 Vai ser Dividido Em 12 meses De tomada De crédito Os 7,600 De cofins Em 12 meses De tomada De crédito Melhorou? Deu para Para compreender Essa ideia Mas isso só acontece Quando Né Né Dessa questão Da mudança De regime, né? Isso O nome Desse processo O nome Desse crédito Aqui É o crédito Presumido De estoque De abertura Ah Não é 1,65 E 7,6 É 3,065 Desculpa Professor, mas por que 3,065? Era o valor que ele tributava Antes da mudança de regime Então só troquem aqui 0,65 E 3 É usar a alíquota do cumulativo Mais em 1,12 E o crédito Presumido Calculado De acordo Com esse dispositivo Vai ser utilizado Daí o que eu falei Em 12 parcelinhas Mensais Iguais E sucessivas Então Faço o cálculo Divido em 12 parcelinhas E vou me apropriando Um 12 autos E vale Tanto para estoque De produto acabado Quanto também Ou em elaboração Difícil Aqui o pessoal Tem uma boa mensuração De estoque Em elaboração Eita Crédito sobre bens Do ativo imobilizado Mas aqui ele não fala Que o crédito De ativo imobilizado É da depreciação Fala Não fala Por que ele ali na frente Fala Um crédito de ativo Imobilizado De volta Ele dá Duas sistemáticas Para o crédito Do imobilizado E qual que eu escolho A que seja Mais vantajosa Para mim Por que é mais vantajosa Quando a gente fala Em crédito Com base Na compra Ou no bem Do ativo imobilizado Ele dá prazos Para a gente utilizar E alguns São bem mais vantajosos Pela compra Do que pela depreciação Então vamos lá Então opcionalmente Ao crédito Do encargo De depreciação O contribuinte Pode acumular crédito Sobre o valor De aquisição De máquinas E equipamentos E outros bens Incorporados Ao ativo imobilizado Para utilização Na produção De bens Ou prestação De serviço E como Que é Definido Esse crédito Primeiro caso Quatro anos No caso De máquinas E equipamentos Destinados Ao ativo imobilizado E o segundo caso Aqui Dois anos Aqui já é benefício No caso De máquinas Aparelhos Instrumentos E equipamentos Novos Relacionados Ao decreto 4.995 De 2004 5.173 De 2004 Conforme Disposição Constante Lá no decreto 5.222 A partir Então Dos bens Adquiridos A partir De outubro De 2004 Destinados A imobilizado Empregado No processo Industrial Do adquirente Esses decretos Eles tratam Na sua essência Sobre Os bens Destinados A linha De produção Em si Então Eu vou Comprar Uma máquina Uma Injetora Tem uma fábrica De equipamentos Componentes Plásticos E eu tenho A possibilidade Então De comprar Essa máquina Injetora Ela vai Entrar aqui No dois anos Será que é melhor Tomar crédito Pela depreciação Ou pelo Pelo valor De compra E agora Quando a gente Faz cálculo De depreciação Será que uma máquina Vai levar Só dois anos Para depreciar E o que acontece Então Se eu acabar Optando Pela depreciação Eu vou Levar Muito mais Tempo Para tomar Crédito Desse bem Diferente Se eu Fizer a opção Pelo valor De compra Que daí Posso fazer Só em dois anos Quem vai poder Escolher A empresa Às vezes O pessoal Prefere Tomada Depreciação Por questão De segurança Só para não Correr risco De deixar Algum bem Sem tomar crédito Ou às vezes Até de Extrapolar A tomada De crédito De uma nota Por exemplo Mas o ideal É que o Contador Ou o responsável Tributário Verifique Qual vai trazer Um Um retorno Dessa tomada De crédito De maneira Mais rápida Tá E fica Daí vedada Utilização De crédito Sobre encargo De depreciação Acelerada Incentivada O que é Depreciação Acelerada Não Talvez Depreciação Acelerada É uma modalidade De depreciação Utilizada Para fins De imposto De renda Onde Através De uma permissão Da receita Federal Então a gente tem que pedir autorização Para que isso seja possível Que a gente Faça o cálculo Da depreciação Utilizando um fator De depreciação Em 50% A mais Ou 100% A mais Do que o normal Seria A dobrada Devido a uma condição De excesso Do desgaste De uma máquina Como isso Uma máquina Que trabalhe 24 horas Por dia Isso com certeza Se consegue Uma depreciação Acelerada Em acréscimo De 100% A dobrada Isso Não vai gerar Permissão De crédito Para fins e cofins Posso tomar A normal Acelerada Não Não Entendeu Lucas Pense assim Se você Comprar o carro Vamos pensar Na depreciação Até fiscal Quanto Que a gente Usa Para depreciar Um Um carro Geralmente Ele é 5 anos Então Se eu Usar o bem De maneira Comum Na empresa Vamos falar Assim Uma condição Normal De uso Eu vou levar 5 anos Para depreciar Esse bem Mas Alguns Determinados Equipamentos Eles são Sujeitos A um Desgaste Ou um Uso Mais intenso Não pode ter? Não? Sim? Vamos pensar Eu tenho Vou pegar um caminhão Para ser Similar ao carro Se eu rodar 8 horas Por dia Ele vai ter Um desgaste Vamos falar Assim Normal Mas não Em vez De ter um caminhão Que só rode 8 horas Por dia Eu coloco 2 ou 3 Motoristas Para rodar Com ele E ele Passa 24 horas Rodando O desgaste Desse bem Vai ser Bem mais rápido Não vai? Pela legislação Eu poderia Aceitar a contabilização Ou a diminuição No lucro Do encargo Da depreciação Normal Mas Se eu conseguir Comprovar Para a receita Pedindo autorização Para ela Demonstrando Esse uso Então eu uso Esse caminhão 24 horas Por dia Eu vou lá E falo para a receita Eu preciso Aumentar O meu Encargo De depreciação Porque eu utilizo Demais Esse bem Ele não vai durar 5 anos Ele vai durar 2 Aí a receita Permite A depreciação Acelerada Então seria Mais ou menos Assim O que deprecia Em 5 anos Vai ser Depreciado Em 2 anos E meio Melhorou Lucas? Está me ouvindo Professor? Estou Só não entendi Por que a empresa Iria pedir isso No caso Eu entendi Todo o processo Só não entendi Por que a empresa Iria pedir isso A depreciação Não diminui O lucro da empresa? Sim A depreciação Acelerada Vai diminuir Ainda mais O lucro Isso diminui Base de cálculo De lucro Do Imposto Imposto de renda E contribuição Social Entendi Porque ela Acaba indo No resultado Também Isso Na verdade O interesse Quando se pede Depreciação Acelerada É o resultado É diminuir O lucro Para tributar Menos Entendi Só que Daí Para o PIS e COFINS A receita Fala Não PIS e COFINS Não pode Ele veda Daí A possibilidade Da depreciação Acelerada Você pode fazer Pela depreciação Normal Daí Gera um descompasso Entre Tomada de crédito E a Utilização O reconhecimento Da despesa Com a depreciação E a outra Hipótese Relacionada Imobilizada É que Eu não posso Tomar Hipótese Alguma Seja por Depreciação Seja por Crédito Na compra De bens Adquiridos Usados Comprei um carro Usado Não entra Na composição De crédito Então Na questão Na questão Da revisão Tem Na questão Da depreciação Tem alguma Revisão Como assim Revisão Se é Passado Por alguma Revisão Para Justificar Esse critério Acelerado Isto Ele é Mediante Solicitação Para receita Quando é que O pessoal Pede É só Quando o bem Tem um valor Muito alto E que realmente Sofre um desgaste Bem significativo Que justifique Uma redução No imposto De renda A ideia É reduzir O imposto De renda Mas passa Pela Vamos falar Assim Auditoria Da receita Federal Era isso Você queria Entender Isso Então Precisa Passar Pela receita Federal Inclusive Ela que Aprova Se vai Ser Acelerada Em 50% Ou 100% Tá Então Então Os créditos De piso Cofins Devem ser Calculados Então Mediante Aplicação De 1.65 E 7.6 Sobre Então O valor Ou Da depreciação Ou 1.48 Avos Do valor De aquisição De máquinas E equipamentos Destinado Ao ativo Mobilizado Ou 1.24 Avos Do valor De aquisição De máquinas Aparelhos Instrumentos E equipamentos Novos Relacionados Naquela Aqueles Quatro Decretos Tá E na hipótese Do contribuinte Não adotar O mesmo Critério De apuração Para os créditos De todos Os bens Ele deverá Manter Registros Separados Sejam Contábeis Contábeis E Auxiliares Como assim Professor Eu vou ter que ter Detalhadamente Quem são Os bens Que eu estou Tomando crédito Pela Depreciação Depreciação Ou Quem eu estou Tomando crédito Pelo valor De compra Professor Mas aí aumenta Muito o trabalho Da empresa Sim Mas muitas vezes Esse trabalho É remunerado Ou é recompensado Pelo ganho Tributário E acelerar Esse crédito Professor Não consegui Compreender Essa ideia Então por exemplo Estão pensando A gente tem Uma determinada Máquina Que a gente comprou Por 500 mil A depreciação Eu vou fazer Mais simplificada Vai ser Feita Em 6 anos Quanto vai ser A depreciação Anual Desse bem Depreciação Basicamente Pelo método Linear Valor do bem Dividido pela vida útil Então 500 mil Dividido por 6 anos Vai depreciar 83 mil Por mês Isso Tá certo? Então a depreciação mensal Vai ser de quanto? 83 mil Dividido por 12 Então Ele vai depreciar 6 mil Por mês 7 mil Redondando Então PIS Vai ser Esse valor Vezes 1,65 E 5% Cofins Vai ser 6 mil Vezes 7,6% Vou poder Durante 6 anos Me creditar Esses valores Isso pensando Na depreciação A outra possibilidade É 1,48 Como que vai ficar Esse 1,48 Vou pegar Eu não vou nem colocar aqui Aqui junto com o mensal 500 mil Vou dividir por 48 parcelas Vou ter uma base Vou ter uma base de cálculo Para o crédito De 10 mil Vou até arrastar aqui Vai ficar mais fácil Vai subir para 171,88 Certo? E se for 1,24 Como que eu vou calcular? Obrigado pela participação Da plateia Mas não é igual O outro ali De 48? Vou pegar 500 mil Vou dividir agora Por 24, né? Eu só estou colocando As três modalidades Para a gente comparar 24 Vou multiplicar Daí por 1,65 E 7,6 Vou poder me acreditar Em 343 E 1583 Ok? Vê como não é que isso é o mais prático Que no quadro? É, às vezes é Às vezes eu também acho isso Quem vai ficar Com o maior crédito? Lembrando Aqui serão quantos meses? 72 meses Aqui serão 48 meses E aqui 24 Quem vai me resultar No maior valor de crédito? No crédito total Quem? Não, não De 24 vai ser maior Só que a diferença é que você vai receber Mais rápido Mas é o mesmo valor, né? Exatamente Se abrir No valor não muda A diferença Vai estar em que? No tempo O valor Vai ser igual para todos Porém Porém Se eu fizer Nesse caso aqui Supondo Uma depreciação De 6 anos Vou levar 72 meses Para tomar Todo esse valor Num 48 avos Vou levar 4 anos E num 24 avos Só 2 Mas se o valor Do crédito É o mesmo Por que eu vou me preocupar Em Tomar Uma tomada De crédito Diferente Isso faz sentido Para a empresa? Não Pensem Se alguém falasse Para vocês Olha Vocês têm esse benefício Você pode escolher Receber Em 72 meses Ou 24 Mas 24 É o mesmo Por amor de Deus O mais rápido possível Pensem Da mesma forma Para a empresa Lembrando Quanto mais Recurso Eu conseguir Seja Diminuir No pagamento Do meu imposto Ou aumentar No meu crédito Eu posso Retrabalhar Com esses valores Então Essas Possibilidades Vem Auxiliar Na verdade São benefícios Que acabaram Surgindo Para auxiliar Nessa tomada De crédito Tem até De um 12 avos Mas é extremamente Específico Envolve Vasiliano Ainda não é o momento Acho Para esse tipo De discussão Os dois principais É um 48 E um 24 avos Deu para enxergar Essa dinâmica Da escolha Do método De controle Do crédito Ou não Ou não Ou talvez Eu estou com medo Dos exercícios Quando o senhor Vai passar Sobre esses assuntos Por que Sabrina? Ah Porque Na hora Dos exercícios Que a gente Viu Que não entende Nada Mas é a hora Do exercício Que é a hora De tentar Esclarecer Para conciliar O que a gente Viu na teoria Com o cálculo Vocês viram Que ST Por exemplo Não é tão Complicado Assim Aqui parece Tão fácil Não é professor Mas na hora Da prova É Prova Às vezes Eu até entendo Mas os exercícios É justamente Para vocês Asegurarem Que isso É Funcional E olha Esses Eu tenho Os exercícios Estão daqui Está Estou até Imaginando É que eu Tinha exercício Lucro Presumido Lucro Real Em piso E cofins Eu tinha Os meus Exercícios Para contratar Funcionário Meu Deus Imagina Que dó Dessas Pessoas Ué Com certeza Que o professor Eu tenho Mostrado Esse exercício Que fez mais difícil Não Esse era montado A dedo Para selecionar Tá bom Divertido Então A justificativa Dessa Separação De aumentar Esse trabalho É justamente Possibilitar o ganho Não o ganho Em aumentar O crédito Mas Em acelerar O crédito E também Importante Para a empresa E a gente Tem que tomar Alguns cuidados Nessas figuras De tomada De crédito Então Algumas Situações Que vedam O crédito Custos Despesas E encargos Vinculados A Geração De receita De mercadorias Sujeitas A substituição Tributária Por que Que eu não Posso Tomar crédito De operação De substituição Tributária Encerrou a cadeia Já foi tributado Lá atrás Professor No Pisco Fins Tem ST Também Tem Tem ST Também Muito mais Simples Do que Imposto De Do ICMS Mas tem Também E Demais Hipóteses De Produto Sujeito A apuração Cumulativa Professor Então Lá na minha Empresa Eu tenho Os dois Sistemas De apuração Eu vou ter Que separar Crédito Do que Vai Para Venda De produtos Tributados Pelo Cumulativo E do que Vai Para Venda Tributado Para o Não Cumulativo É Tem duas Sistemáticas Eu faço Eu faço Separação Específica Eu faço Uma Proporcional Como assim Professor Então vamos Supor Que a gente Esteja Trabalhando E uma Empresa Que tem Essa Característica São Poucas As Que Tem Receitas Adas Colativo É Lá Vamos Supor Que a gente Tenha 50 mil De receita Tributada Pelo Regime Cumulativo E 150 mil Tributada Pelo Não Cumulativo A primeira E mais Difícil É Saber Qual Material Eu comprei Para o Não Cumulativo E Esse Material Na Entrada Eu Já Nem Tomo Crédito E Daí O que Eu tenho De Material Adquirido Para Receita Não Cumulativa Eu Tomo Crédito Bacana Isso Traz Um Controle Muito Grande Em Relação A Tomada De Crédito Mas Se Torna Muito Difícil Colocar Em Prática Porque Já Lá Na Compra Na Entrada No Material Eu Tenho Que Saber Destinar Qual Material Que Eu Estou Comprando Vai Pertencer A Um Produto Cumulativo Qual Que Estou Comprando Vai Pertencer A Não Cumulativo Dependendo Isso Se Torna Até Inviável Não É O Pessoal Que Dá Entrada Em Material Deve Saber Já Pensou Se Tivesse Que Ficar Separando O Material Que Vocês Estão Comprando Já Pensando Na Saída Dele Mas É Uma Hipótese Prevista Na Legislação A Outra É Um Percentual Que Eu Vou Determinar Quanto Do Meu Crédito Eu Tomo Como Eu Posso Tomar Com Base Na Receita Cumulativa E Na Não Cumulativa Como Que Eu Faço Isso Percentual De Crédito Qual O Total Da Minha Receita Aqui 50 Mais 150 200 Mil Certo Eu Vou Fazer Uma Proporção De Quanto Ou 150 Mil É Dos 200 Quanto Eu Tenho Da Minha Receita Relacionada A Tributação Não Cumulativa Não é 75% 25% É Cumulativa Então Vamos Supor Um Valor Hipotético Crédito Nas Entradas A gente Tem 100 Mil De Todas As Entradas Quanto Que Eu Vou Poder Me Aproveitar Então Desse Crédito 75% De 100 Mil Faço Um Aproveitamento Proporcional A Parcela Referente A Minha Saída Baseada No Regime Cumulativo Eu Vou Ter Que Me Desapropriar Vamos Falar Assim Na Verdade Vou Ter Que Estornar Do Crédito Tranquilo Bastante Detalhe Não é Achei Bastante Também Então Tem Tem Separar Também Do Que É Cumulativo Não Cumulativo Mas Eu Pergunto Qual Será Que É Mais Fácil Já Separar Quando O Material Está Chegando Na Empresa Ou Sabendo Só Pela Receita Esse É O Processo Mais Usado Não Lucas Por incrível Pareço Já Separar Ele Causa Muita Confusão Porque Às Vezes Eu Compro Um Determinado Insumo Achando Que Ele Vai Participar De Um Produto Que É Tributado Pelo Regime Cumulativo E Ele É Deslocado E Vai Participar De Um Produto Que É Tributado Pelo Não Cumulativo Para Evitar Essa Confusão O Pessoal Adota A Sistemática Da Proporcionalidade Vocês terem ideia Até A Bocha Tem Um Controle Muito Bem Feito Ela Adota A Proporcionalidade Também Não Pode Tomar Crédito De Mão De Obra Pago A Pessoa Física E De Aquisições De Bens Ou Serviços Sujeito A Não Incidência Alíquota Zero E Suspensão De Pagamento De Piscofins Cumpra Então Veio Tributado Alíquota Zero Não Tomo Crédito Comprei O Produto Veio Isento Não Tomo Crédito Ou Veio Não Incidente Não Tomo Crédito Lembrando Isso Quando o Produto Vem Com Essa Tributação Se Eu Tiver Fazendo A Saída Com Essa Tributação Eu Faço A Manutenção Do Crédito De Maneira Normal E Também Aquisição De Bens Ou Serviços Isentos Da Contribuição Pro Piscofins E Aqui Era Uma Situação Que O Pessoal Ficava Meio Relutante Mas Agora Já Está Bem Pacificado Que É A Aquisição De Bens De Empresas Do Simples E A Aquisição De Bens De Empresas Do MEI Então Empresas Que São Tributadas Pelo Simples Se Eu Fizer Qualquer Compra De Empresa Tributada Pelo Simples Eu Mantenho A Manutenção Do Crédito Normalmente Professor Mas Lá No Simples Ele Não Foi Tributado A 1.65 E 7.6 Não Tem Problema Eu Posso Fazer A Tomada Do Crédito De Maneira Normal E O MEI Então É Permitido Nas Hipóteses Em que Bens E Serviços Adquiridos De Pessoa Jurídica Enquadrado Pelo MEI Sejam Utilizados Como Insumo Na Elaboração De Produtos Ou Na Prestação De Serviços Que Sejam Vendido Ou Prestado Somente Em Operações Sujeitas Ao Pagamento De PIS E COFINS Aqui Tem Um Probleminha Daí Quando A gente Tem Produto Com Saída Ou A gente Vende Ele Com Alíquota Zero Isento Não Incidente Se Eu Fizer A Compra Do MEI Não Posso Tomar Crédito Ah Não Minha Saída Vai Ser Tributada Posso Tomar Crédito Do MEI Também Dúvidas Perguntas Questões Nada Então se eu compro do MEI Meu produto é tributado Não Melhor Não vou nem falar se é tributado ou não Eu compro um produto Vou utilizar na meu No meu insumo Vai utilizar como insumo na meu Pode ser no serviço ou Na elaboração de algo que eu vai exportar Posso tomar crédito ou não? Eu pago Piso e cofins quando eu exporto? Sempre tenho dificuldade com esse negócio de exportação Obrigado pela participação da plateia Acho que não, professor Não Ele segue a mesma ideia do IPI, do PIS, do PIS não, do ICMS, do ISS A ideia é não onerar a exportação A ideia é exportar produto e não imposto Então se ele vai sair como não tributado Eu posso tomar crédito do MEI? Não Ah não, eu produzi e vou vender aqui no mercado interno Vou pagar PIS e cofins na venda Posso tomar crédito do MEI E para o simples, tem diferença? Posso tributar ou posso tomar crédito de qualquer compra Beleza? Mais ou menos? Fiz muita insilência, me deixa muito assustado Me deixa muito preocupado Mas tudo bem Se o professor está preocupado, imagine a gente Falando do saldo credor Quando que a gente pode utilizar? Então Quando o crédito apurado do PIS e cofins Não puder ser apropriado No próprio mês A gente pode Se utilizar nos meses subsequentes Desde que não ultrapasse um pequeno prazo De quanto? Cinco anos Entra naquela situação do prazo de prescrição e decadência Então, ah, eu não tomei Não consegui aproveitar o crédito esse ano Posso até Vencer cinco anos Passou cinco anos, o crédito é prescrito Claro Se vocês veem que vai prescrever um crédito Vocês veem pela hipótese aqui de baixo Não vou poder utilizar para compensação do PIS e cofins Eu posso pedir ressarcimento Ou Compensação com outros tributos Então na hipótese de continuar o saldo credor E se tiver vinculado a receitas resultantes de operação não tributadas É possível que o contribuinte ingresse com Pedido de ressarcimento ou compensação por meio de processo administrativo A afamigerada Perde comp Então vocês veem Está chegando nos cinco anos para vencer aquele crédito Vocês vão lá e podem pedir o ressarcimento Beleza? Mais ou menos E o estorno O que é o estorno mesmo? É teoricamente desfazer a tomada do crédito É reverter o processo de aproveitamento do crédito Então deverá ser estornado o crédito de PIS e cofins Relativos a bens adquiridos para revenda Ou utilizado Na prestação de serviço na produção, fabricação De bens que tenham sido furtados, inutilizados Deteriorados, sinistrados Ou ainda empregados em produtos que tenham tido A mesma destinação Ah, então qualquer produto que eu tenha Extravio, vamos falar assim Do material Eu perco também o crédito Olha que legal, né? Pensem, vocês estão lá na empresa de vocês Está tendo essa montoeira de chuva a laga Vocês perdem o material que está no estoque O que vocês vão ter que tomar cuidado? Vamos ter que estornar o crédito do PIS e cofins também Legal isso, né? Pô, professor, mas aí está tendo prejuízo duas vezes É Mas por que existe isso? Evitar a criada Criada estranha, né? Constituição fictícia de crédito Onde a pessoa depois alegue que o bem foi furtado, inutilizado Que sofreu algum sinistro E ele só faz a manutenção do crédito Brasileiro é uma coisa criativa Então isso pode acontecer E a lei já prevê essa situação O que eu tinha preparado para vocês hoje era isso Dúvidas? Perguntas? Questões? Não? Talvez? Professor, vai passar exercício desses assuntos? Não Não hoje Sim Vai fazer isso Isso, já está lá no Avalu Acho que 17ª semana que eu tinha falado Isso, né, Narda? Narda que me cobrou dos exercícios Isso, professor, estou copiando aqui Aproveitando, já que a gente está Aproveitando Aula no Avalu Fala assim Oi E os exercícios de ontem? Falaram que tinham os exercícios para entregar na semana que vem? Sim Tenho que... Eu vou colocar lá no Avalu Ah, então vale Já vou fazer a chamada Hoje eu vou fazer a chamada Mas antes eu quero mostrar uma situação O livro já está um pouquinho de idade, vamos falar assim Mas ainda tem muita utilidade Para quem quiser ter um material, vamos falar assim, bom Precisa, às vezes, tomar um pouquinho de cuidado com a atualização Mas muita coisa dele é usual Vocês podem ir lá no Google E coloquem Manual Imposto de Renda Do Iguchi Tá uma pena Ele parou de editar esse livro Mas ele está disponível lá no CRC de São Paulo A última versão dele, tá, gente? Como que é o nome, professor? Ah, Iguchi Isso, Imposto de Renda das Empresas do Iromi Iguchi Você conhece, Maria? Não, professor Pena que ele foi atualizado só até 2017, tá Mas ele acho que estava na 36ª edição Coisa absurda Para mim, né Na verdade, para mim, para o meu ex-gerente Era o melhor livro que a gente tinha de Imposto de Renda E ele trazia um capítulo de PIS e COFINS Mas aqui, se vocês olharem Tem de tudo Para Imposto de Renda E lá no fimzinho Bem lá no fimzinho Acho que está dando para perceber Que ele é um livro que tem bastante assunto, né Pelo curto sumário Estamos chegando aqui Pera aí Aqui Lá na página 818 Ele também tem bastante material de PIS e COFINS, tá Ele é bem útil Mas, claro Ele é infinitamente mais útil Para Imposto de Renda Afinal Tudo que vocês imaginarem Quase tem aqui Aí por isso que eu falo Vocês já devem ter me ouvido falar, né Quem falar que conhece tudo de Imposto de Renda Vocês podem chamar de mentiroso Quem já escutou falando isso? Olha a quantidade de particularidades que tem São 817 páginas sobre Imposto de Renda Só nesse livro Então ele não é o material mais atualizado Mas ele é um material muito bom E hoje está gratuito Esse livro na época Isso pensando lá Quando eu e o meu gerente Comprava direto Que era 2009, 2010 A gente comprava todo ano Custava ali na faixa de R$210,00 Hoje já está custando uns R$500,00, R$600,00 É um material muito bom para vocês pesquisarem Beleza, gente? Não? Talvez? Beleza Beleza O que é, professor? Hã? O que que é? Para pesquisar? Não, não Esse livro aqui é um excelente material de pesquisa para vocês Ah, entendi Porque Praticamente tudo que vocês pensarem em Imposto de Renda Tem aqui Imposto de Renda e Contribuição Social, né E hoje está gratuito E não tem um material editado hoje em dia que tem a mesma qualidade Muito triste Muito triste Obrigado Então Semana que vem A gente vai partir para a parte prática de Piso Cofins Com exercícios, cálculos Do jeito que a Sabrina estava pedindo agora há pouco Né, Sabrina? Ah, pode me xingar, mas eu prefiro Esse negócio de ficar lendo, né, comigo Mas o problema é que é se daí tem tanto detalhe que a gente precisa conhecer da lei Se a gente não conhecer, a gente não faz certo Ah, mas vai dizer que é legal? Também não é, né? Ah, eu gosto Ah, não gosto Ah, caramba Deixa eu ver se eu acho até me... A planilha de apuração aqui Para vocês verem Que bonitinha que ela é E aí Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Eu vou separando aqui o que é tributado pelo quê? As deduções, isenções, os créditos. Aí aquele rateio que eu falei do proporcional. Então, para poder apurar mais... Separação do que eu tomo crédito com base no quê? Documento fiscal. Tem aqui as entradas. E CFOP que eu tomo crédito. Aí depois, para poder jogar para a planilha de apuração principal, eu faço um resumão. Trago as receitas, então as notas de saída. E como tem várias outras tomadas de crédito, trago o balancete para poder apurar. Bem simplesinho, né? Aqui é a minha lista de crédito. Para poder fazer referência para o CAL. Difícil? Bem detalhado. Tem muita particularidade. Só perde para imposto de renda. Imposto de renda e contribuição tem mais particularidade ainda. Então, durante a nossa disciplina, a gente não vai conseguir passar tudo para vocês, tá? Não tem como. É inviável. Mas a gente vai tentar dar agora uma boa noção da parte da apuração para vocês lá em sala de aula. E vou trazer meus exercícios que eu usava para contratar funcionário. Falaram que semana que vem é perigoso da neve na quarta-feira, professor. Acho que a gente vai ter que fazer o online de novo. Ah, dá para fazer até. Não, não posso porque eu não vou ficar pedindo para a Débora. Senão ainda vou ser mandada embora e é culpa de vocês. Que mentira. Hã? Que mentira, senhor. Pare que a Débora é brava, sim, ruim, capaz. É o fundador da faculdade, professor. Como vai ser mandada embora? Exato. Onde diz? Mas... Ué, mas tem que ser, Lucas. Eu preciso vir. A pessoa chega e fala porque conhece. Então tá, então mostra. E eu vou usar eles para vocês. E daí, professor, não quer um funcionário, quer um... Quer um escravinho, né, professor? Não. Não, todo mundo é um funcionário, senão ela tem... Não, é só... É que lá eu precisava, até porque o salário era mais alto. Aonde, professor? Na LL. Eram os exercícios para contratar meus. Eu já ia falar que você estava igual o seu amigo, que falou na live para a gente. Não, ele comentou assim... Então, gente, estou precisando de funcionário, que não sei o quê, que alguém tinha pedido a conta lá, né? Aí ele falou assim, se vocês quiserem eu puder indicar alguém, né? Aí ele falou assim, ah, mas tem que saber fazer uma provinha. Aí depois de uns dias, ele demorou, né? Ele falou assim, ah, agora que eu consegui contratar, porque foi o único que conseguiu fazer a prova. Então, o professor Tegol é ele. Não, não, mas é porque lá na... Em equipe maior, assim... A LL, Bosch... A gente tem vários níveis, né? E às vezes a gente vai contratar um analista sênior. O cara já está quase ali, chegando numa posição de especialista ou coordenação. Ele tem que vir e mostrar que sabe, vocês não concordam? Ainda bem que a Votorantim não tem isso. Senão ia estar ferrado. Você que pensa. Não, analista sênior, eu concordo, sim. Se for para a vaga, eu já vi teste da Votorantim para analista sênior, tá vendo? Tá vendo? Para analista e para... Tem um outro... O de vocês não é especialista, é consultor, né? Sim. Para consultor tem. Sério? Sério. Contratação de fora, o consultor faz teste. Errou. A gente vai sondando para os amigos, ah, como é que você contrata ele? Mas isso é contratação externa. Mas aí a gente tem que aplicar um teste, não tem como fugir. De repente você já vai colocar o cara muitas vezes na fogueira na hora do dia a dia. Então a gente já tem que vir um pouquinho preparado. Mas isso vai depender do nível da pessoa, né? Do nível do cargo que a pessoa está se candidatando. Mas eu acho que até a interna agora vai ter, professor, porque daí eu estava fazendo... Estou num projeto lá, né? Que daí... É na área de contabilidade. Então a gente fica fazendo contabilidade para as empresas lá, né? Fazendo um levantamento das contabilidades dos negócios, né? Dos segmentos lá dentro. Aí tem um cara lá que falou para a gente que... Quem sabe fazer a apuração, até aprender o sistema deles, né? O jeito, a metodologia deles é bem difícil, mesmo para quem sabe. Então eles estavam meio que saturados de pegar alguém que já era da empresa e colocar ali e eles perderem um monte de tempo explicando. Então eles iam começar para ir lá para o cargo deles, para o setor deles. Iam ter que fazer uma provinha para poder ir para lá, sabe? Porque daí, senão eles perdiam muito tempo ficando ensinando. É comum, gente. Isso é uma situação que, conforme vai aumentando o cargo, você precisa ter um... Um rol de pré-requisitos ali para a pessoa poder... Atuar de uma maneira satisfatória, num período satisfatório. Até porque, imagine, o analista sênior, você já tem a expectativa que a pessoa vá trazer algum resultado... Para a área, né? Já vai conseguir... Agregar valor para a área. Então a gente faz prova mesmo, não tem muito como. E por incrível que pareça, vocês sabem que eu sou crítico de prova, mas... Não tem outra ferramenta que a gente consiga mensurar. E por... Aqui tem, faz um teste prático, vai fazer provinha escrito. Deus livre. E tem o problema... Com o tempo, a cronometrada ali, que serve... Ah, eu ia falar, tô, vou pegar, não sei fazer. Mas o que é um teste prático? É a mesma coisa, mas é no prático ali, ó. Você sente mais a vontade. Tá mais climatizado o ambiente. É que daí... A gente corre... Uma situação que é o risco trabalhista. A pessoa não pode ter uma característica que vai estar prestando alguma atividade funcional. Tá? Lembrando, todo mundo que vai ser contratado tem que ter carteira assinada desde o primeiro dia, né? Mas, professor, aquele período de experiência obrigatório não é exatamente para isso? É. A ideia é essa, Vitor. Só que o problema é que daí a gente já está falando de cargo ali que vai ganhar 4, 5 mil reais. Já pensou? 90 dias pagando 5 mil, já são 15 mil reais. Já pensou os caras não entregar nada? Eu também te falei para alguém esses dias que lidar com a gestão de pessoas, às vezes, é mais difícil que a parte técnica. Para mim, professor. Começa a entender por esse lado. Com certeza, professor. Hã? Com certeza. Imagina pagar um salário desse para um analista sênior e o cara chega lá e não faz nada. Ou pior, às vezes, faz errado. A cobrança não vai vir só em cima dele, não vai vir só em cima de coordenador, de gerente. É por isso. Mas eu passo os exercícios, assim, também para os alunos, para eles já se prepararem, vai que pegam outro acesivo na vida. A gente já teve caso de candidato que veio com um currículo que era invejável, aí chegou ali e o cara mal sabia abrir o Excel. É, isso que é o problema. E, gente, papel aceita tudo, né? E o pior, tem gente que tem uma lábia nessas entrevistas. Uma lábia. Na empresa que eu trabalho, professor, quando o funcionário é novo, eles colocam uma pessoa para ficar ajudando ele a se adaptar à empresa? Assim, isso é comum. Só que a gente não pode também, aí é o que eu falei, né? Se é um analista com um cargo mais alto, um analista pleno ou sênior, ele já tem que ter condições de fazer uma ou outra coisa sozinho. Você vai dando norte e ele vai se virando. Sim, entendi, professor. Até, não é da mesma área, né? Mas até contrataram um coordenador, aí ele trabalhou junto comigo e com a equipe, e toda a equipe ajudava o coordenador. Não é, isso acontece. Só que isso também gera um efeito contrário. A equipe fica um pouco, meio saturada, porque a equipe não gosta de ensinar a gente com cargo superior. Essa é uma tendência do ser humano, daí, né? Nossa, ser humano é uma coisa complexa, né? É, no caso dele, do coordenador, até que foi tranquilo, porque ele era bem tranquilo para trabalhar, bem gente fina, então foi bem tranquilo. Ele sabe lidar, então, com a própria equipe, né? Mas eu já vi caso que foi o inverso, o pessoal não ficou muito satisfeito com isso, não. É caso e caso, pessoas e pessoas. Mas então tá, gente. Nos vemos amanhã, né? Isso? A chamada? Ah, é verdade. Olha lá, vocês só estão aqui esperando pela chamada, né? Eu só sei. O avião está esperto hoje, viu, professor? Diga, Lucas. Em relação à aula de manhã, uma dúvida. Já dá para perguntar sobre a aula de manhã? Dá. Em relação ao trabalho que você passou em duplo. Só para tirar dúvida. Eu entendi, mas para tirar dúvida. No caso, o exemplo. A Flávia encaminhou o trabalho dela, ela encaminhou o trabalho dela para mim, eu faço duas perguntas em cima do trabalho dela, e ela faz a mesma coisa com o meu trabalho. Daí eu pego essas duas perguntas que ela passou para mim, respondo, e faço um novo laudo. Mas o novo laudo, praticamente, a única coisa que eu iria mudar seria as perguntas. Isso? Isso mesmo. É comum a gente ver copia e cola mesmo. Ah, síntese. Pegou do laudo principal, vou para o laudo complementar, colo. É estranho. É por isso mesmo que era dúvida mesmo, mas entendi. Então, vamos à chamada. Alisson? Não. Ele estava aí no começo e saiu, professor. Fala o mesmo. Não teve a dignidade de ficar hoje. Verdade, né? Ana, Ana está ali. Eu. Eu tenho que responder, né? Porque está ali, está dormindo, também não vai. O André, eu não vi. Beatriz. Está aí, ela fez alguma coisa, né, Beatriz? Está aí. Está indo. Bruna. Eu. O Lucas até voltou para a sala. Cadê? A Claudineia. Estava aí? Eu não vi ela hoje. Professor, você me ouviu, né? Ouvi. Claudineia, está aí. Acho que não. Evelyn. Tem que falar, né? Está aí, eu sei. Flávia. Eu. Guilherme, eu não vi ele aí também. Júlia. Júlia. Júlia tinha falado alguma coisa, mas... Estou aqui, professor. Bom. Júlia. Os caras só ligam, só mandam um sinalzinho, não fala nada. Pelo jeito ele está com problema no microfone. É isso, Júlia. Pode escrever. A Auenia está aí. Não, ele também. Kathleen. Eu. Lucas. Lucas de Souza está aí. Opa, entrou. Voltou agora para a sala aqui, né? Fui no intervalo, professor. Ah, tá. Teve que sair e comprar comida. Sim, mas foi rapidinho. Caiu a internet. Caiu a internet e estou roubando o vizinho. Lucas Matheus. Desente, querido, professor. Estou se balançando a mãozinha. Maria. Está aqui, professor. Acabou. Nárida. Ela acabou de pedir para avisar que acabou a luz na casa dela. Estou ouvindo com essa chuvarada aí. Sabrina. Eu. Sandy. Eu. Mãozinha do... Eu estava em uma reunião hoje no... No Zoom também. Mãozinha para bater palma. Muita frescura para o meu gosto. Sara, está aí? Sara, eu não vi. A Wani, eu também não vi. Eu estou aqui. Olha a mãozinha. Valtencir, está aí? Estou aqui, professor. Está aí? Estava. É, tchau. Estava aqui. Vinícius, acho que não está vindo mais. William. Eu não vi também. Lucas. O Lucas estava aí, né? Eu estou aí. E o Victor está aí também, né? Presente. Eu acho que... Encerramos, então, pessoal. Então, nos vemos amanhã, né? Até amanhã, Victor. Beleza, então, boa noite. Até amanhã. Até amanhã, Victor. Se mantiver em português, vai para a aula, tá? Como é que é? Eu não entendi. Semana que vem pode estar nevando que a gente vai para a sala de aula. Vocês não falam comigo aqui? Ô, professor, estava tão bom o alô. Vamos lá em dois. É muito triste para você, professor. Foi uma das melhores aulas que a gente teve até hoje. Aprendi tudo hoje. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Bom descanso para vocês. Boa noite, professor. Bom descanso. Até amanhã. Eu fico impressionado com isso. Aprendi o que é piso e confins. Nossa, se escrever confins na prova, é aprovação imediata. Deixa. Não tem assim... Assim, gente.